Todas as instalações pneumáticas requerem um ar limpo, seco e tratado. Algumas ainda mais que outras. Alguns ambientes abridos são mais agressivos. E para essas aplicações, nós indicamos os nossos filtros da série SAMG e SAMH. Quer conhecer um pouco mais? Então vem comigo! Em aplicações onde a exigência da qualidade do ar é precisa, nós utilizamos esses dois carinhas aqui. Um para a eliminação de partículas sólidas e outro para a eliminação de umidade. Juntos, eles atingem um grau de eficiência de até 99,9%. Evitam prejuízos e aumentam a vida útil do seu equipamento. E aí, você gostou desse vídeo? Então salva para não esquecer, compartilhe essa dica com seus amigos e lembre-se, a nossa equipe de vendas está pronta para te apresentar essas e várias outras soluções em pneumática. Nós estamos em dois estados brasileiros, São Paulo e Rio Grande do Sul.